O cara tem que trabalhar aquilo, genética é bom, genética existe Mas se você realmente Trabalhar muito duro e com inteligência Naquele fator Você consegue desenvolver Seja muscular, seja da sua mente Ser mais inteligente, memorizar mais Ser uma melhor pessoa Você tem que focar naquilo e fazer Quando uma pessoa fala assim Ah, você não vai conseguir fazer isso Você não tem genética pra isso É simplesmente não escutar e continuar fazendo É isso que eu aprendi na minha vida Você já escutou muito isso? Claro, eu sou o mais desacreditado de todos Se você for ver Já começa por aí Sempre de certa forma Sendo desacreditado, mas eu nem ligo pra isso Isso não me abala, não me afeta De nenhuma maneira, porque Ninguém paga minhas contas e eu faço O que eu faço porque eu gosto Muito simples, então isso me torna de certa forma Invulnerável mentalmente, blindado É isso que as pessoas falam Você tem um mindset muito forte, gorila Por quê? Porque simplesmente eu não ligo Tanto pra elogios como pra críticas Você me elogiou? Muito obrigado E te devolvo esse carinho Você me criticou? Primeiro eu olho Se tem shape Tem relevância É, tem que ter aquilo lá pra falar, né? Ou tem uma experiência Ou foi alguém, né? Aí o cara falou Eu olho Se não E falo Tipo Pode falar o que você quiser, sabe? O que acontece? Com a internet As pessoas acabaram começando a se expressar De uma maneira mais liberta Então O que era uma conversa de bar Hoje em dia Você pode colocar com milhões de pessoas Assistindo, digamos assim E isso acaba sendo De certa forma Algumas pessoas Elas acabam Tendo uma liberdade De falar o que vem na cabeça delas Mas elas não entendem uma coisa Quando você desmotiva alguém Isso acaba voltando pra você É lei do universo E se você motiva alguém Você vai ficar motivado A fazer as coisas, você entende? Então isso é muito simples Se eu vejo alguém Me criticando de uma maneira Que eu não Que não é realmente Coerente Coerente É, eu vejo que o cara Tá com alguma inveja Alguma coisa Cara Isso bate em mim E volta em você, filho Eu não tô nem aí, tá ligado? Eu não tô nem aí Em mim não vai entrar Porque eu não deixo aquilo Entrando na minha mente O cara pode falar Cara, você não vai conseguir O que que tem? Foda-se Conseguir o quê? Eu só tô fazendo o que eu gosto Você entende? Então é Você tem que Você tem que levar Uma maneira fluida a vida, sabe? Sim Se você levar com muita resistência Você não consegue fazer as coisas Tem que ter o jogo de cintura Pra lidar com tudo, né? É Mas essas críticas que você recebe Por exemplo De pessoas que tem shape Nenhuma que tem shape Me critica Nenhuma? Não, até hoje não Os caras se vêm falando De uma maneira educada Querem me ensinar alguma coisa E isso que é o legal, sabe? Sim Isso que é o interessante Os que tem shape Chega pra você De uma maneira educada Não, porque os caras sabem o trabalho Sim Ele pode Vamos dizer que eu posso Não ter os maiores braços Mas o cara olha Pro meu peitoral E fala Não, o cara trabalhou Porque ele sabe Ele chegou ali, entende? Claro Se eu vejo um cara com shape bom Eu sei o trabalho Que o cara demorou pra chegar ali Todo sacrifício que ele teve que ter Eu já respeito ele automaticamente É a mesma coisa que No fisiculturismo Sabe o que é interessante? Você não usa faixa na cintura Não usa Sua faixa tá no shape Se o cara é faixa preta Você vai ver pelo shape dele, entendeu? Se o cara é faixa branca Você vai ver pelo shape As atitudes de como ele treina É muito simples E o cara pode ficar na faixa branca Há 10 anos, conheço? É, eu conheço E tomando os venenos ainda, viu? Nossa, a analogia dele foi pisada, velho Foi boa O que faz você mudar de faixa no esporte? Você assimilar aquele conhecimento, né? Lógico E passar pela prova, né? Isso É a mesma coisa da musculação Enquanto você não for cabeça aberta Pra começar a olhar tudo E querer entender Você vai ficar ignorante Naquele mesmo ponto E você pode até se desenvolver naquilo Mas vai ter uma hora Que a máquina quebra, entendeu? O cara tem que ser aberto A entender tudo Pra conseguir passar de nível, né? Pra conseguir enxergar mais de cima as coisas Ah, agora eu tô entendendo mais as coisas Visão periférica, né? Visão periférica, correto Visão de água Visão de água Sim Obrigado.